Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Adormeci e sonhei com você No sonho você vê provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E vem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo, me parta, me prenda, passe a tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Chego em casa já é de manhã Depois do que? Só vocês, vai No pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu... Joga a mãozinha lá assim pro lado com o outro pra ficar bonito assim, vai Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Só vocês, quero ouvir bem bonito, vai E pra te abraçar Eu nem quero ouvir bem bonito, vai E pra te abraçar Essa louca paixão Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo acontecer Não fui nada mais Que o degrau na escada Pensamentos absurdos Daí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir o quê? Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que vovou Que vovou Que vovou Esta minha solidão O sonho De só vocês Quero ouvir, vai Que vovou Que vovou Que vovou Que vovou Que vovou Me queira Me queira ver Que vovou Que vovou Obrigado.